É, é, é. Olha aí. É ele, é, é, é. Ele se juntou atrás aí. Não vai te matando nada não. Não sei, não sei, não conheço. Qual foi? E aí parceiro, beleza? Não vai me atirar de nada né, de novo aqui. Não, eu não fiz nada. Vou fazer uma intermédia aqui. O cara tá falando umas groselhas suas e eu falei pra ele que eu não vou passar a mão na cabeça dele. A gente quer saber uns dois lados da história. Que ele disse que você tá pegando arroz. Que isso? Cara, pra ser sincero mesmo. Seja homem, fala que você deu em cima de mim. Ah, ela pegou no meu. Ó, dar em cima não quer dizer que pegou. Correto? Deu em cima de mim. E nenhuma mulher tem um letreiro estampado pra dizer se tem compromisso com alguém. Eu falei que não. Então, fechou. Você perguntou se eu não queria largar a vida de solteira pra ficar contigo. Falou que eu era tirosa e dava certinho contigo. E tentou roubar teu carro aqui, Paulo. Tentou roubar o carro aí. Olha só. Você é esperto mesmo, né? Você não falou que você era casado, entendeu? Eu perguntei. O Marico morre cedo, viu? Ô, novinha. Olha só. Novinha? Novinha? Ó, ó. Tá vendo? Você me respeita, maluco. Não, calma aí. Isso é uma gira, entendeu? Você me respeita, maluco. Sabe, entenderam? Calma aí, galera. Vamos resolver na panamoral. Tá vendo, Otázar? Tá vendo, Otázar? Aí, vamos sair do meio daqui? Você me respeita, maluco. Ih, é o cara usando droga ali pra meter tia. Eu sei dessa barriga. Então, mano, o bagulho é o seguinte, irmã. Eu perguntei pra ela como? Se ela queria um chocolatizinho desse aqui, entendeu? Eu vou ficar com vocês. Mas vamos esquecer isso daí, gente. Fechou, né? Vamos fazer o seguinte, gente. Esquece isso daí. Cada um pro seu lado. É isso. Eu vou pegar... Aqui é o Paulo, vagabundo! Eu vou largar minha vida de solteira pra ficar com vocês. Vai tomar no cu. Matei dois. Tchau, 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 tchau.